Bom dia, bom dia! Já já vai clarear o dia aí, partindo pra mais um lugar que eu não conheço muito. Fui poucas vezes, todas as vezes que eu fui, fui de barco pela água, primeira vez que eu tô levando o caiaque. Vou explorar os pontinhos lá, ver se acho alguma coisa. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos lá. Saiu o maiorzinho. Pareceu o maiorzinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. O que é aquilo lá fazendo esse barulho todo? Parece um caiaque a motor. Eita, e vai parar no ponto para onde eu estou indo. Parece que está passando direto. Parou mesmo. Parou por fora da laje. Olha, olha. E aí E aí Tchau. 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 Aqui tem flechinha. O cara do outro caráque tá doido lá me olhando. Tá aí, flechinha. De novo no shed, olha. De novo, no shed anti-rusco, Texas rig. Só assim tá saindo flechinha. Música Bora! Checo grande. Música 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 Obrigado.